Terminamos o programa, você já sabe, aqui sempre com boa música e hoje quem nos abençoa é o Silvio Mota. Contigo Silvio, brigadíssima! Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no Golgothã, para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não vão mais. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor. Se isso não for amor, mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava. Com amor e ternura falou-lhe, ao paraíso comigo irás. Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não vão mais. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor. Se isso não for amor. Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não vão mais. Se isso não for amor, o céu não é real.